Mele que prece, se de boba que prece Me que é, me que é Pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Seu Anibal Cruz, pra quem não me conhece, pra quem me conhece Vocês já sabem que eu continuo a seu Anibal Cruz E bem pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade a uma série de vídeos Que vocês gostam bastante e que me dá muito trabalho Quer dizer, às vezes não Hoje está a ser em que eu mato a minha curiosidade sobre quanto é que algumas figuras públicas do nosso mercado cobram Para fazerem determinado serviço Mas diferente dos restantes, família boa Hoje não vamos focar nas figuras públicas, mas sim nos portais digitais Dando mais ênfase à página de memes, ou seja, aos memeiros Visto que nos últimos tempos, as páginas de memes têm tido um alcance muito low com família boa E eu pensando em vocês, meus inscritos, no cap manos Visto que a maioria dos meus inscritos são rappers, artistas da nova geração Que procuram visibilidade e expandir o seu trabalho Então fui mesmo atrás deles para obter o preço de divulgação das principais páginas de memes do país Alguns portais também Fui atrás deles para saberem quanto é que cobra para fazerem uma divulgação Tudo por vocês, família boa Até porque esse vídeo não estava mesmo nos meus planos Não estava nos meus planos, mas por vocês, família boa É verdade Nós já vimos, rimos, partilhamos e muitos também já chegaram a fazer memes Boteu noção, mas não sei concretamente o que é o meme O memeiro, o que é necessário para ser o memeiro? Então antes de nos mandar os preços, temos que ter essa dúvida extremamente esclarecida Então vamos aqui pesquisar Que memeiro é aquele que posta meme na internet Porra, a pessoa, essa porra também é complicada Como é que... Porra Sofrimento é demais Pronto, vamos ver o que é o meme Tá, meme é um termo grego que significa imitação O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet Referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação Ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc Que se espalha entre vários usuários rapidamente alcançando muita popularidade Resumindo aqui Os memeiros são nada mais nada menos do que palhaços digitais Olha, digitais é muito pesado Pois estão sendo as engraçadas para nos entretenir Isso vai pegar fora Antes de descobrimos os preços das páginas e portais Eu quero vos pedir para subscreverem ao canal se não são inscritos Deixarem o vosso like e partilhar o canal com uma ou duas pessoas Porque o nosso objetivo é crescer A nossa meta é chegarmos aos 25 mil inscritos esse ano Só será possível com a vossa ajuda E dito isto INTRO É o ESPIE NEGA O plano que eu computarizei para obter os preços das páginas e destes portais digitais Foi o mesmo que eu usei para obter o preço das influências Se você não viu o preço das influências Vou deixar aqui nos cards E também vou deixar aqui o link na descrição como é que ainda não visto esse vídeo Então não há muito bunglebanga aqui É straight to the point E antes de dizer Vocês já sabem que eu tenho que dar a mesma dica de sempre Cada um é livre de cobrar o preço que bem tem Pois só eles sabem porque eles estarem a fazer o preço que fazem Mas nós estamos aqui como povo Mas é mentira que não vão jogar os memeiros Esquece Aqui ninguém vai jogar os memeiros todos os preços deles Só vamos falar se está fixo ou se deverá cobrar mais E dito isto De boba 35 mil De boba Quer dizer Só manda assim Quer dizer 35 mil Que preço é esse de boba Que preço é 35 mil Com andas para te adoçar mesmo só Epa Tipo está fofo Fazer um áudio de 1, 2 minutos 35 mil Rende Rende no de boba 35 mil Fala exatoa Fala exatoa É uma das top 5 páginas de memes da banda E o seu pacote de divulgação começam nos 20 mil quanzas 30 euros E podem chegar até os 100 mil quanzas 150 euros E a fala exatoa Também rende E gasto um boba de seguidores Rende Rende Não tá bom Uma das páginas mais relevantes No que diz respeito a postagem desse tipo de conteúdo Na internet angolana Os seus pacotes de divulgação começam nos 10 mil quanzas E vão até os 50 mil quanzas Muito pouco Mas tem uma cena Essa página deles Não é a mesma página do que Tipo aconteceu alguma cena com a página deles Que é What? Eu não sei vocês Mas se vocês procuram Não tá bom Não aparece Não tá bom A página antiga Aparece Não tá bom Backup A página principal Tipo Foi abaixo Complicado mano Isso é complicado Depois tem um boi de seguidores Eee Não tá bom Eram chatos Se for nessa segunda página Faz sentido Se fosse na primeira Não faria assim Preço máximo 50 mil quanzas Tá fixe Tá fixe Angorússia Angorússia que é um dos portais digitais da banda E divulgar na página do Angorússia Começam nos 14 mil e 900 quanzas E podem chegar até os 199 mil e 900 mil quanzas Ou também podem fazer cobertura de eventos que começam nos 100 mil quanzas E podem chegar até os 270 mil quanzas E atenção Angorússia não é página de meme Acho que não é página de meme Porque a linha é muito túnel Como dizem Esqueça aí a palavra Diga aí nos comentários Entre uma página de meme E um portal digital De notícias na banda A linha tá assim mesmo Não tá muito distante Memeiras 12 Minha família boquera Eu vou falar da casa dos jogadores Esta que é uma empresa especializada em venda de cartões pra Playstation Xbox e Netflix De todos os servidores E faz os melhores preços do mercado Então se tu chateias sempre o teu primo que tá na diáspora Pra comprar aqueles cartões da Playstation Chateias sempre a tua amiga Por causa da sua conta na Netflix Porque tu não consegues criar a casa dos jogadores E a solução pra esse teu problema E além disso eles fazem compras de dispositivo gamer De Portugal, Espanha e Reino Unido Com entrega de até 20 dias úteis E sem contar que eles fazem os melhores preços do mercado Então não perca mais o teu tempo O contato deles tá aqui E a página do Instagram deles também tá na descrição Também vai aparecer aqui família boi Esta é a tua oportunidade De deixar de ser um chato com as pessoas Do companheiros eu te dou em quanzas Que é isso meu mano As casas dos jogadores A solução pra isso aí Link tá na descrição Para as memeiras 12 Divulgarem vossas cenas na página delas Os seus preços começam nos 5 mil quanzas Ou 7 euros E podem chegar até os 30 mil quanzas Ou 47 euros Bem meu pipo Essa página memeiras 12 É daquelas páginas que eu não sigo Mas as cenas delas me chegam sempre Dessa page me chegam sempre É complicado assim meu pipo É complicado É aquela pessoa que você não precisa seguir Mas o que ela posta Tá sempre a chegar Essa página no meu Instagram Não esqueçam E o preço máximo São 30 mil quanzas É muito pouco É pouco Tem que puxar mais um coxa Eu memeiro as 12 Tem que puxar mais um coxa É verdade Talentos da banda As publicidades na página do talentos da banda Começam nos 10 euros ou 5 mil quanzas E podem chegar até os 150 euros Ou 63 mil quanzas Não Talentos da banda Também é uma page que a Posta boi de jovens E aí esse preço também tá fixe É um babó page Pra vocês divulgarem as vossas cenas Recomendo Álvaro Paulo E Aldas Mix As divulgações na página De um dos maiores memeiros da banda Começam nos 94 mil quanzas E podem chegar até 200 mil quanzas Não Álvaro Paulo E Aldas Mix Rende 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 muito Esqueçam Esses são terríveis Rende bastante Rende É verdade E pra terminar Família boa Angola Depressão O Angola Depressão É nada mais Nada menos Que a maior página De meme da banda Maior Não diria Mas pronto Já a melhor página De memes E a única Que eu sigo Não Sigo duas Sigo duas Sigo a do Ultimins Ultimemes E Angola Depressão Mas já Esses niggas da Angola Depressão Eles tiram o mesmo chapéu Esses niggas são bons Mas Voltando aqui Os pacotes de divulgação Na página da Angola Depressão Começam nos 8 mil quanzas E podem chegar até os 90 mil quanzas Pouco 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 Angola Depressão Pode cobrar 150 mil quanzas Por post Eu pago Xê Esses niggas são muito criativos O niggas que faz Que gera os postos Dessa page Mano Tem que lidar Muita props O niggas mesmo é engraçado Esqueçam Mas pronto A Angola Depressão Eu puxava mais Não tem como Xê E bem meu people Esse foi o vídeo De hoje Espero que de alguma forma Essa cena Vos ajude A ver Quais são as páginas Que compensam Mas vocês pagarem ou não Para divulgarem Vossas cenas Essa aqui mesmo Foi só um extra Pensando em vocês Meus inscritos Que reclamam Quando eu vos mando O empresário Para divulgarem Aqui no canal Que não é assim tão caro Mas pronto Está aí outras alternativas Para vocês Meu people E me digam nos comentários Se vale a pena Ou se os preços Estão muito caros Mas acho que estão Todos muito acessíveis Mas já Nos vemos no próximo vídeo Vocês já sabem Que essa série de vídeos Sai a cada 3 mil inscritos Envolve-se a brisa O jogo Qual é o que vai sair Quando chegamos A 21 mil inscritos Será o preço Dos DJs da banda Já está pronto esse vídeo Mas já quando chegamos A 21 mil inscritos A cena sai No cap em this bitch Nos vemos no próximo vídeo Família boa Subscrevam o canal Se não não são inscritos Deixem o vosso like 25 mil até o final do ano Paz